Música Olha só que bacana essa semana, especial pra você, cliente Shop Tour, última semana, mês de outubro, vem pra cá, você ganha presente comprando qualquer semi novo aqui, ganha... Um GPS também. Muito bom, Afonso, tá bonzinho essa semana, viu? Com certeza, negociações especiais, financiamento, da forma que ficar melhor pro cliente. E desconto pro cliente Shop Tour, Afonso, é com o Sport aqui, esse modelo, a frente mais nova. Completar-se, 2011, show de bola esse carro. Preciso era aquele? R$41,900 por R$39,50. Muito bom, e com GPS de presente, viu gente? Agora, esse Focus aqui, um 2009, é um hatch ou é um sedã, Afonso? Ele é um hatch, um motor 1.6, um carro show de bola pra você viajar, estabilidade enorme. Muito bom, viu? E o precinho, de R$31,900 por R$29,50. Gostou do desconto? E tem GPS também, viu gente, vou repetir, viu? Agora aqui, ó, esse é um C4 Palace. C4 Palace, esse carro não tem, banco elétrico, completar-se, airbag, couro, exatamente. Exatamente, 2010, e o precinho? Quanto lá? R$43,900 por R$42,50. Tá vendo isso, gente? Olha, faz o seguinte, além de desconto, você recebe presente, facilidade da negociação, tem taxas legais aqui no financiamento também. Corre que você tá comprando o carro numa concessionária. Exatamente. Vitor Florença, o showroom de Seminós, Marechal Floriano. R$3501. O telefone corre. R$3213.1515. Parolim, Florença. Vem correndo, hein? Vem correndo, hein? Vem correndo, hein?